Neste problema, nós vamos usar o conceito de integral de Fourier para resolver esta equação integral. Ou seja, a integral é dada e nós devemos descobrir quem é o integrando uma parte dele, f de t. Se a função f tem uma representação em termos de uma integral de Fourier, então ela pode ser escrita como a integral de zero a infinito de uma função a de ômega cosseno de ômega t de ômega mais uma integral de zero a infinito de b de ômega seno de ômega t de ômega. Os coeficientes da integral de Fourier a de ômega e b de ômega são dados pelas seguintes expressões. A de ômega é 1 sobre π integral de menos a mais infinito de f de t cosseno de ômega t de t. Por outro lado, b de ômega é dado por 1 sobre π. é a mesma expressão, somente com seno no lugar de cosseno. Por hipótese, a função f de t é par. Isto é dito aqui no enunciado do nosso problema. Isto significa que aqui nós temos o produto de uma função par f de t vezes uma função ímpar, que é seno de ômega t. integrado de menos a mais infinito. Isto aqui dá zero, ou seja, b de ômega é igual a zero. Por outro lado, aqui eu tenho uma função par f de t vezes cosseno de ômega t, que é par de menos a mais infinito. Isto aqui pode ser escrito como duas vezes a integral de zero a infinito. ou seja, a função f de t agora pode ser escrita como uma integral do tipo cosseno, ou seja, uma integral de zero a infinito de a de ômega cosseno de ômega t de ômega, sendo a de ômega dado por 2 sobre π. Vamos repetir a expressão aqui acima. Que nós sabemos, pela expressão que nos foi dada no enunciado, que deve ser igual ao que aparece aqui no lado direito, simplesmente substituindo a por ômega. Ou seja, aqui no lado direito nós devemos ter o 2 sobre π multiplica todo mundo, substituindo 1 menos ômega se ômega é menor ou igual a 1 ou maior ou igual a zero. E zero se ômega for maior do que 1. Substituindo este coeficiente a ômega na representação integral de f de t, nós podemos descrever o seguinte, f de t é a integral. Aqui é de zero a infinito, mas de fato a função é diferente de zero, somente para ômega entre zero e 1. Então, nós podemos fazer a integral aqui entre zero e 1 somente. Então, nós temos o a de ômega que é 2 sobre π vezes 1 menos ômega cosseno de ômega t de ômega. Esta expressão pode ser desmembrada em duas integrais. Então, a primeira é a integral de 2 sobre π vezes cosseno de ômega t de ômega e a outra, 2 sobre π, integral de zero até 1 de ômega cosseno de ômega t de ômega. A primeira integral é simples e pode ser resolvida como seno de ômega t sobre t para ômega entre zero e 1. Esta integral aqui pode ser resolvida por partes. Eu não vou fazer isso aqui, vou simplesmente usar a fórmula para a integral de ômega cosseno de ômega t. Isto aqui dá ômega vezes seno de ômega t dividido por t mais cosseno de ômega t dividido por t ao quadrado avaliado entre zero e 1. Isto aqui resulta no seguinte. Notemos que estes dois termos aqui se cancelam de modo que a nossa função f de t é simplesmente menos 2 sobre π vezes cosseno de t sobre t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado. ou de um modo mais simples 2 sobre π vezes t ao quadrado vezes 1 menos cosseno de t